O PT no governo incentivou a Baderna para poder afastar as pessoas de bem das ruas e deixar aqueles só que os bardeneiros. Foi a forma que acabaram. Então, aquilo acabou. Naquele momento, a Dilma caiu a popularidade dela na metade. E o que aconteceu? Viu a eleição um ano depois, e ela, para vencer essa eleição, ela deu um cabalacho na economia, ela fez um estelionato eleitoral. Ela praticou as pedaladas fiscais em 2014. O que é pedalada fiscal que as pessoas não sabem? É a utilização dos bancos públicos para pagar despesas da União como empréstimo que é vedado pela lei de responsabilidade fiscal. O que ela fez? Bolsa Família pago pela Caixa, Creto Agrícico pago pelo Banco do Brasil. Mas isso foi em 2014. Para isso, ela se reelegeu. Quando chegou em 2015, antes dela assumir o mandato, o povo já estava pedindo o impeachment dela na rua. Essa que é a verdade. Eu era candidato a presidente da Câmara, rodava o Brasil inteiro, as pessoas já me pediam o impeachment. Na campanha de presidente da Câmara. Quando ela começou o segundo mandato dela em 2015, logo em seguida entraram... O primeiro impeachment que entrou, o primeiro pedido, eu relato nisso, foi do Bolsonaro. O Bolsonaro entrou com o primeiro pedido de impeachment contra a Dilma. E aí o que aconteceu? A Dilma, ela pagou as pedaladas fiscais de 2014. E tudo que entrou com o pedido de impeachment com base na pedalada fiscal, eu rejeitei. Por quê? Porque eu entendi que aquilo era o primeiro mandato dela. E terminou com o fim do mandato dela em 31 de dezembro de 2014. Porque se o Aécio tivesse ganho em eleição, eu não ia responsabilizá-la. Então, é uma tese política, o mandato dela acabou. E o pessoal defendia que o mandato era uma continuidade que eu tinha que aceitar. E eu rejeitei. Até que ela tinha uma previsão orçamentária para um superávit fiscal. E, de repente, virou um déficit. O que ela fez? Mandou uma proposta ao Congresso Nacional para pedir a mudança da meta fiscal. saindo do superávit de R$ 80 bilhões para um déficit de R$ 20 bilhões. Ou um superávit de R$ 20 bilhões para um déficit de R$ 80 bilhões. Não me lembro bem, mas eram R$ 100 bilhões de diferença. Até aí, tudo bem. Se o Congresso aprovar, estava legalizado. Só que, antes do Congresso aprovar, ela editou decretos de execução orçamentária, como se o Congresso já estivesse aprovado e gastou em cima do reconhecimento que estávamos numa mudança da meta. Isso gerou um crime na lei de responsabilidade fiscal. Aí, sim, que ela foi responsabilizada. O pedido de impeachment, com base nisso, foi o que eu autorizei a abertura. Então, é importante que as pessoas saibam. É, você autorizou a abertura, mas você não é... Tem uma votação, né? Mas se eu não tivesse autorizado, não teria coisa de nada. Sim, mas não é você que decide se vai ser impeachment ou não. E aí, o PT, que participou do impeachment do Collor, depois entrou com o impeachment do Itamar Franco, depois entrou com o do Fernando Henrique... Ela tentou todos os presidentes do PT tentou o impeachment. O do Fernando Henrique, o Michel Temer era o presidente da Câmara, rejeitou a abertura do processo de impeachment, eles recorreram ao plenário, levaram a votação e perderam a votação. Aí, depois, entraram com o do Michel Temer. E contra o Bolsonaro entraram com 50. E cada um mais tapafúrgico com o outro. Eu li todos do Bolsonaro que eles entraram, nenhum deles tem pé na cabeça para valer. Por que eles alegam para tirar o Bolsonaro, né? É, mais inapetência. Você sabe que tinha impeachment da Dilma, é absurdo que entraram também na época. Entraram até por inapetência psicológica, mental, déficit mental, por causa da... como é que é? Do estocar vento, aquelas palhaçadas que a Dilma falava. Até por isso entraram com o pedido de impeachment. Então, mas... Até pelos deprimentes? É, por tudo. Então, o Bolsonaro está fodido também. É, então... Enfim, o que acontece é o seguinte. Para eles, quando é dos outros, é refresco. Mas quando é em cima deles, é golpe. E a Dilma, efetivamente, praticou um crime de responsabilidade. Isso é importante para esclarecer, porque eu não teria aceito se não tivesse, efetivamente, aquilo que eu considerei um crime. Aí, o plenário é que vai confirmar. E, aliás, no livro eu relato muito bem isso. Na verdade, a minha intenção era rejeitar. E levar um recurso ao plenário para que fosse aprovado. Por quê? Eu acho que a minha decisão monocrática, que é o que prevê o regimento hoje, eu acho que é uma coisa absurda. Isso tem que ser mudado. Eu acho que não pode uma única pessoa autorizar um caso tão grave quanto esse. Ele tinha que ter sido submetido ao plenário, porque aí a maioria da casa dava muito mais substância a essa decisão. Mas, infelizmente, o PT não deixou eu fazer isso. Por quê? O PT entrou no Supremo e obteve duas liminares para impedir que eu levasse o recurso ao plenário. Eu só poderia, a decisão do Supremo, naquele momento, liminar, era ou eu aceitava ou eu rejeitava. Aí, eu rejeitando, sem poder ter recurso, eu optei por aceitar. Essa que é a verdade. Eles me deram no corne, achando que eu não ia recuar. Porque eu ia recuar. Não, achando que eu ia recuar. Você não tinha o meio termo. Não tinha o meio termo. Então, eu achava que eu ia recuar com medo. E eu simplesmente fiz. Foi uma burrice deles. Era melhor eles terem deixado eu submeter ao plenário, que teria sido muito mais possível até deles evitarem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho